Música Salve, salve gatinha, salve, salve rapaziada Tá piscando, tá gravando, firmeza total Mas é bonita E começou o game, galera Começou o game sensacional Resident Evil é sensacional, né? Vamos ver aqui como é que é ao redor É, a gente já sabe andar, né, Fih? Por que tanta violência, rapaz? Opa! Opa! Você está bem? Me ajuda aqui, pô Ali? Beleza Deve ter um loucão aqui, maluco, morto É essa alegria De demorar um tempo Pra ter as coisas, entendeu? Fechar tudo Beleza Vamos usar aqui Opa, caiu gente aqui Ah, é sério, mano Ah, não queria gastar munição Vamos ter que gastar, né? Ou não Opa, acho que alguém foi seco Não sei, mas eu acho que alguém foi seco ali Ué, ué Ui, aaa Ah, mano, corre aí Ô, Leon Agora é Don't shoot Passa a carteira Som body word chomp No word esgonar on me Fala Arthur, tudo certinho, cara? É que o YouTube, ele não Ele não notificou, cara Não sei Ih, fudeu Vem na frente, satanã Bota na agenda, galera Bota na agenda É de segunda a sexta Às sete e meia Às nove e meia E agora é pra desligar essa merda aí, meu Zoooo 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 Mas vamos lá Não tem problema Beleza Ó, a gente tem os estilinho das armas ali Que eu não vou pegar agora Essa chave não precisa Beleza Tamo junto Não, vou salvar aqui agora Que eu acho que aqui a gente tá de boa Galera, só Às vezes eu fico muito vidrado aqui Às vezes eu olho o que vocês estão falando Tudo, mas eu fico vidradaço Que eu gosto muito desse game Tipo, do Resident Evil eu amo todos, né? A gente vai fazer live amanhã ali Além das sete e meia Às nove e meia Provavelmente Vem, monstro Vem, monstro Pode vir comigo, monstro Corra A gente tá precisando A gente quer bater Nossa meta de mil inscritos aí Chegando aos mil inscritos A gente vai ter benefícios aqui, né? Vai ter super chat O YouTube vai começar A recomendar a gente Pra mais gente Pra mais pessoas Então, tamo aí Tamo junto Obrigadão É por fazer parte da nossa família A maioria do pessoal Que tá na live aí Vem todo dia, né? O pessoal é sensacional Galera, grande abraço Pra vocês aí Amo todos vocês Então espero até A próxima live pra vocês Valeu? Grande abraço aí Até a próxima Fui lá